Olá, meus amores, como é que vocês estão, meus corações? Quero mostrar pra vocês meu look lindo, um conjunto e uma saia com um croquisinho, amarrar aqui o croquisinho que é uma saia, porque eu tô sentada, a galera tem esse detalhe aqui, essa tirinha que amarra aqui de lado ficou perfeito em mim, arrasando, linda, poderosa, arrasando, meus amores E aí, vocês gostaram? Eu me apaixonei, amei, fiquei uma coroa linda da hora, uma gatinha Sou uma coroa linda, maravilhosa, eu me acho linda em primeiro lugar, né? Porque eu tenho 36 anos, olha meu colarzinho como é lindo, galera Tudo meu é lindo, tenho 36 anos e tenho orgulho de ser essa mulher que eu sou Trabalhadeira, guerreira, e uma coroa linda, maravilhosa, linda por dentro Primeiro por dentro, pelo coraçãozinho, mas depois ser linda por fora, né, meus amores? É isso aí O que vocês acharam do meu look? Um look maravilhoso, ficou lindo no meu corpo Lindo, maravilhoso Arrasando Olha a roupa linda, ela é azulzinha, claro, com cheia de bolinha pra usar no verão, é lindo demais Aqui é a manguinha, de manga, tem a golinha alta, assim Ficou lindo, né, galera? Aí, tô com o cabelo preso Hoje eu trabalhei bastante, né, quem é filho de Deus É todos vencedores, né? Nós somos vencedores, nós somos vitoriosos e vencedores na vida, né? Por cada batalha a gente tem que agradecer a Jesus, a Deus Cada batalha na sua vida, cada uma vitória maravilhosa que Jesus dá na vida da gente, né, meus amores? Ah, galera, eu adoro aqui no sítio cozinhar Cuidar dos animais, cuidar da roça Vender minhas mercadorias, né, meus amores? Entregar meus clientes Sou simples, mas tenho um coração enorme Tenho amor ao próximo Problema que eu tenho amor ao próximo Isso é o que vale Mas, né, você tem coração muito bom, então é amor ao próximo Eu gosto muito de ajeitar as pessoas Só não ajeito muito porque eu não tenho muitas condições Minha condição é pouca Mas se eu tivesse mais um pouquinho, eu ajudava quem precisava Eu tenho um pouco mais de vida com os irmãos Mas, pra mim, já é muito Eles dividem comigo e é assim Nós somos filhos do mesmo Pai Somos filhos de Jesus Filhos do mesmo Deus Não existe ninguém melhor do que ninguém Ninguém mais perfeito do que ninguém Nós somos todos filhos do mesmo Pai E nós vamos pro mesmo lugar No mesmo lugar que nós saímos, nós voltamos, né? Nós, quer dizer, nós nascemos E sim, que vai ter o dia de voltar, né? É isso aí, meus amores Nós temos, mesmo lugar que nós Cheguemos aqui na terra Nós vamos voltar lá pro outro mundo, né? Que é pro céu Quando nós falecemos, meus amores Não existe ninguém Melhor do que ninguém Eu falo com todo mundo Se quer responder, responda Se não quiser Eu sei que eu faço a minha parte, né? Cada um, Jesus diz Você faz a sua parte Que eu te ajudarei Né, meus amores? É isso aí Eu gosto muito de agitar os animais Fazer caridade aos animais Já ajudei muitas pessoas Quando eu morava na cidade E hoje Jesus me retribuiu com o drogo Deu coisa melhor na minha vida Deu minha casa Deu minha vida Minha saúde Minha família Deu tudo de bom a mim, né, galera? Tenho que agradecer todos os dias a Jesus Botar a mão pro céu Agradecer todos os dias Todas as noites Por tudo que ele me deu na minha vida Meus amores É isso aí Vocês estão gostando, galera Do meu canal No YouTube Seja bem-vindo, galera Do meu canal Vocês é muito recebido Com muito carinho e amor Da Clemiudinha Aqui da roça Clemiudinha Divertida Dançarinha Ela adora dançar com a mãe dela Mãezinha dela Minha mãe, né? Mãezinha Minha mãe Minha mãe tem 77 anos Ela adora dançar comigo Me divertir Aquele amor E mãe Fiel É o que a gente Leva dessa vida A gente não leva nada, gente A gente nasce sem nada E volta sem nada Que eu diga isso Pra que orgulho nessa vida? Né, meus amores? Pra que isso, né? Ai, minha mãe adora dançar Ela tem 77 Ela faz 78 O ano que vem Em 2023 Ela faz 78 O aninho E eu tenho 36 E eu tenho 36 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau